Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, se gostar do vídeo, deixa ele likezinho, se inscreve no canal. Gente, hoje eu vou fazer aqui um tutorial sobre Eidolons. O que seria o Eidolons, gente? São bosses que aparecem na Terra, onde é possível formar um monte de Arcano. Vou entrar aqui pra vocês verem, ó. Eu estou aqui no meu personagem, é o Wisp, tá? Vou aprimorar, e você vai ter aqui uma série Arcano, entre eles, o mais cobiçado, que é o Energeise, tá? Energeise, Guardian, são vários Arcanos que dropam mais ali, é mais fácil, entre aspas, se você está farmando ali. Tem outros lugares que alguns eventos que vem, tá? Mas hoje nós vamos ensinar aqui como você montar a sua Eidolons e caçar os Eidolons, belezinha? Vão ser várias partes do vídeo, tá, gente? Vai ser hoje, daqui uma semana a gente traz a segunda parte, assim vai, tá? Então, além disso, é um ótimo meio de você estar conseguindo Platina. Você caçando Eidolons, você vai formar um monte de Arcano, tá? Você vai ter esse costume. Junta, vem para os players e você vai conseguir, aí desse jeito, milhares de Platininha, beleza? Mas, tem o porém, né? Nem tudo é festa. Pra você ter acesso a caça-Eidolon, deixa eu mostrar uma artezinha aqui. Seguinte, como funciona o sistema pra caça-Eidolon? Você vai ter que construir uma arma chamada Imp, que você vai usar no seu operador. Essa Imp, ela é como funciona em três partes, tá? Você vai ter o prisma dela, a ligação e a marra. Essa arma, tá? Você só consegue depois que você fizer algumas jornadas, até liberar o Tenno, tá? Então, se você tiver alguma duvidazinha, entra na nossa livezinha a partir das 18 horas e eu explico direitinho. Mas, faz jornadinhas até você liberar o Tenno, tá? Entre elas, deixa eu mostrar, ó, Segundo Sonho, Sacrifício, Libera Azariman, até você ter o seu Tenno, belezinha? Bom, você também vai ter que fazer o seguinte. Na Terra, você tem lá o Sindicato da Terra, certo? Fortuna e também tem o Sindicato lá no seu Azariman. Aqui nessa artezinha, você tem o quê? Esses Arcanos aqui de baixo, são Arcanos que você pode colocar na sua Imp, belezinha? E os de cima lá, são os Arcanos que vão pro seu Operador. É como se ele fosse um Tenno, né? Ele fazia, pô, esse Arcanos vai dar mais vida e essas coisinhas vão, tá? A nossa Imp, o que que acontece? Ela tem esse espaço pra colocar um Arcano. O segundo espaço ali, tem uma setinha vermelha, só é possível pegar lá em Zairiman com o nosso Cavaleiro, tá? Que é o NPC que tem um adaptador, beleza? E aí você pode colocar o segundo Arcano na sua Impzinha, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o Conquils, sobre a nossa Little Duck, que tá aí onde eles estão. Show? Entendeu mais ou menos isso aqui, né? Então vamos lá. Primeira coisa que tem que saber, o que que são os nossos Eidolons? Vou aqui na Terra, tá? Eles aparecem somente à noite na Terra, tá, gente? Se eu vim aqui na Terra... Ok, aparecem esse Eidolon. De 1 em 26 minutos. O que acontece? Então quer dizer que tá de noite, tá? Eu vou mostrar, eu vou lá na Insetos e vai ter uma missãozinha que só aparece quando é à noite na Terrinha. Ah, e aproveitar que você tá aqui também, deixa eu só mandar um convite pra você. A partir das 18 horas, temos lives na Twitch. Vai ficar longo o vídeo, hein, gente? Porque vai ser a explicação total aqui pra vocês, tá? A partir das 18 horas, na Twitch, temos lives, sorteio, clã, discote, já dúvida e assim vai. Belezinha? Bom, pode perceber que tá à noite aqui, vou apertar S aqui, viagem rápida, vamos falar com o nosso amigo Konzo, tá? O Konzo à noite, aqui ó, contra as recompensas, a gente vai ter o que aqui ó, puxando o mouse pra baixo, ó lá. Eliminação de Eidolons. Junte-se com seus companheiros Teno para caçar 3 Eidolons massivos. Ah, agora que vem o porém. Não tem como caçar ele no Centeno e sem uma Amp. Por quê? Esse boss, ele só fica vulnerável a dano depois que a sua Amp tirar as armaduras dele, mas isso fica pra outro vídeo. Belezinha? Por isso que a gente usa essa Amp pra poder tirar essa armadura e conseguir matar ele. Qual é o final do resultado dessa missão? Você vai farmar Arcanos e entre outras coisinhas que vai ficar pro próximo vídeo. Beleza? Agora, como que você vai começar a montar sua Amp? Primeiro fato, você vai ter pé o Ostron aqui e subir de level dele. Vai pro level 5, tá? Vai pra level 5 aqui. Acho que no 4 já libera, mas nesse nível 5, esses pontos dele é que você vai trocar por partes de Amps. E partes de Arcanos, assim vai. Belezinha? Aonde você troca, você apertar aqui ESC, ó. ESC, viagem rápida. Vamos falar com o nosso amigo Konkio, tá? Ah, vou entrar nessa salinha aqui. Dan, a porta não abre. É, não abre, sabe por quê? Só vai abrir. Vou apertar o 5 aqui. Quando você tiver o seu teno, tá? Pra isso, você tem a jornada pra você liberar. Sem a jornada pra liberar o teno, é sacrifício, segundo sonho. Eu não me lembro de cabeça qual que são. Até você ter o seu teno. Show? Aí, essa porta, você em forma de teno, vai poder passar e abrir aqui. Beleza? E aqui, o nosso personagem, o Konkios, ele tem aqui as mercadorias. Entre ele, as Amps. Ó, que interessante. Tem uns bibelosinhos pra você pintar aí e tal. E tem uns Arcanos. Vou mostrar, voltar de novo pra lá, pra mostrar a nossa arte. Na build, os três Arcanos que estão aqui, estão no nosso Konkios. Ó, vou tirar de novo aqui, ó. Certo? Entre eles, tá? Ataque Virtuoso, Fúria Virtuosa e Revigoração do Mago. Então, onde aqui, ó? Ó lá. Ataque Virtuoso, Fúria Virtuosa e Revigoração do Mago. Lembrando, gente. Tá? Olha só. Aqui, cada um dele custa 10 pontos de reputação. Certo? Precisa de 10 desse, porque esse pra maximizar o level 3, precisa de 10. O Revigoração do Mago, pra maximizar, precisa de 21. Tá? Então, esses aqui, os 10, os 10 e 21. Tá? Então, a gente já tem 3 aqui pra nossa buildzinha. Tá? Deixa eu mostrar aqui a nossa arte, tá? Então, aqui na nossa build que tá aqui, essa aqui vai ser a nossa, se eu não me engano, essa que é 177 que vai fazer, tá? Então, ó. Isolamento do Mago. Não tem aqui. Ó, se eu vim aqui, ó. Naquele último lá, que tem a setinha. Não tem aqui. Tá lá em Fortuna. Belezinha? Sem falar também, né? Que vai colocar os 2 Arcanos na Emp. Lembrando, tem que falar com o Cavaleiro lá em Zairman. Show? Ah... Opa, pera aí. Eu até que você pode tirar o monitor, o monitor, a arte aqui, ó. Pronto. Seguinte. Vamos falar sobre a parte das Emps. Botando a nossa artezinha lá. Uma Emp, gente, ó. Ela composta de 3 partes. Beleza? Você vai ter a Prisma. Deixa eu voltar aqui pra você. Prisma. Vai ter a ligação. E vai ter a Amarra. Tá? Então, vamos lá aqui, ó. Temos aqui a nossa Emp, tá? Então, pode perceber aqui, ó. Temos aqui Prisma, tá vendo? Prisma. Tá vendo aqui, ó? Aí tem aqui alguns temas da Amarra. Mas, o que acontece? Na nossa arte aqui, a gente vai usar pra fazer essa Empzinha aqui. A gente vai fazer a Prisma Clamora. Nossa, tá pequenininha ele. Nem eu tô chegando. Tô de óculos, não tô chegando. Deixa eu me dar um zoom aqui na tela aqui. É Prisma Clamora. Ligação própria, Amarra 7. Não tem aqui com ele. Tá? Não tem com ele aqui, ó. Tá? Mas, temos aqui a nossa Prisma, né? Da Raplac. O que acontece, gente? Pra construir... Você compra aqui só o diagrama. Você compra o diagrama. Você vai lá na sua forja. E faz essa parte aqui. Belezinha? Pra construir isso aqui, ó. Tem iradit, filhado de mukrai. Ixi, tem um peixinho aqui pra você caçar, hein? Esse filhado de mukrai só aparece à noite. Bem simples. Você vai entrar, sai do portão de... Aqui de... Cetos. Na terra. Sabe o Lago da Gara? Bem aqui assim, ó. Você entrou um pouquinho aqui. O primeiro lago desse lado aqui mais... Esquerdo, direito do seu, tá? Beleza? Tem aquele laguinho lá. Aí você compra aqui uma isca. Com a mulher de Cetos, que vem de isca de mukrai. Senão você não consegue. Belezinha? Tá. Depois de fazer isso aqui, você tem que construir ele. Como você constrói uma imp? Pera aí, atenção. Olha lá. Montagem de imp. Você vai lá. Pegou o diagrama. Aqui e lá em Fortuna, que eu vou mostrar pra vocês. Constrói na sua forja. Construiu. Você vem aqui, ó. E coloca isso em sério. Ah, eu quero... Eu tenho a Prisma pra Mora. Tá feita, né? Eu tenho a ligação Propa. Que tá lá de Fortuna. É Marra Cetos. Marra Cetos. Tá vendo aqui, ó. Quando você constrói isso, que é tudo bonitinho aqui, bonitinho. Aí você vai construir, tá? Pode ver assim, ó. Partes não adquiridas. Por quê? Porque eu não construí elas, tá? Você vai ser aí. Construiu ela. Precisa atenção essa parte. Construiu ela. Você vai pegar essa imp. Tá pronta. Você vai lá no seu operador e instala no seu operador. Que seria isso aqui, ó. Ó. Apertar isso aqui. Vou aqui. Equipamentos. Operador. Digamos que você construiu a parte. É só aparatos, tá? Você vem aqui, ó. E põe Equipar, tá? Ó. Vem aqui Equipar. Tá aqui. 1, 7, 7, né? A ligação Propa. Isso aqui mesmo, ó. Propa, Cetos e Raplac. Tá? Vem aqui e vou pôr Equipar. Belezinha? Ó. Aqui eu acho que Equipar. Equipou ela. Ixi. Deixa eu colocar um arcano aqui que eu cheguei tirando. Foi o... Anulação... Ataque virtuoso. Tá. Tá? O que acontece, gente? Deixa eu sair um pouquinho daqui. Eu já equipei, né? Vamos lá. Nossa Ampzinha. Montagem Amp. Mais uma vez pra você explicar. Montagem Amp. Vou pegar aqui qualquer partezinha aqui. Vamos lá. Plisma Clamora. Amarra. Desligação Propa. Previa aqui embaixo, tá? E também vou colocar... Amarra Cetos. O que ia acontecer? A partir do momento que você colocou as 6 partes aqui e construiu a sua Amp. Você vai lá e equipa no superador. Um detalhe. Vai no Santuário Elite. Uma dica, tá? Pra você upar essa arminha. Vai no Santuário Elite. Aí lá você aperta os 5. Você fica em forma de T. Não atacando os inimigos. Vai ter um monte de... Vai ter 4, 3 players com você lá. Eles vão matando os bichos. E você vai upando a sua Amp. O posto Amp level 30. No level máximo. Você tem que voltar aqui e dourar. Dourar. Ele vai maximizar o dano da sua Amp. Vai ficar mais forte ainda. Tá? Dourou ela. Vai colocar o nomezinho pra sua Amp. E aí você vai poder colocar o Arcano nela. E aí você volta de novo lá no Santuário Elite. E o posto é level 30. Pode ir pro cor. Dá pra deixar ela bonitinha. Assim vai. Belezinha? Tem alguma coisa que você fala com ele? Não, né? Ah, tá. Também tem que maximizar. Maximizar aqui, tá, gente? Como se maximiza isso aqui, ele vai pedir pra você aqui, reputação junto com os plumas, tá? Opa, pera aí. Tem uma pontuação aqui. Troque núcleos sentientes, tá? Esses núcleos sentientes, quando você tá à noite andando ali na terra, vai ter uns bichinhos voando, entendeu? Você vai matar eles e dropar. Mas quando você começa a caçar ídolo, também vai dropar isso aqui. Mas aí vai ser pra segunda parte pra vocês aí do vídeo. Show? Bom, lembrando, né? Tem que upar aqui também. Agora vamos falar sobre... Vamos lá em... Vamos lá na nossa patinha, Little Duck, tá? Vai ficar um pouquinho longo, Vigi. E segura aí que tem gente que não conhece nada do jogo, tá? Vamos lá. O que acontece, gente? Digamos que você tá aqui, né, bonitinho. Eu aconselho você upar simultaneamente setos, né, aqui na nossa terra. E também upar também aqui em Vênus, né? A fortuna, belezinha? Upa os dois. Porque assim, minha maestria é zero, tá? E sendo uma maestria zero, não tem acesso a um monte de coisa. O bom que agora, pra maestria zero, eles liberaram aí um monte de jornada. E aí é possível fazer ídolo com essa minha continha. Vai ser um pouco mais difícil porque eu não tenho escola. Mas aí depois a gente vai fazer um vídeo, tá? Na próxima semana, sobre isso aqui, sobre esse assunto. Porque aqui é um tipo... E eu vou explicar por que eu tô fazendo esses vídeos aqui, tá? Também. Vamos lá. O seguinte, ESC Viagem Rápida. Eu digo, mesma coisa, gente. Reputação com União Solares. Vai ocupar isso aqui pro level máximo também, pra você ter acesso a quem? Tá? ESC, ESC Viagem Rápida. Vamos falar com a nossa Little Duck. A Little Duck, gente, ela não troca ideia com você não, ó. Você aperta a chita aqui, ó. Ela não fala, ó, você quer negociar comigo? Entenda o que eu quero dizer. Não... Ela não fala com você. Por quê? É como se fosse o portão. Aperta o 5, ela só fala com quem tá entendendo. Verão? Aqui, mesmo esqueminha, tá? Vem mercadorias. A gente tem aqui, ó. Além de tudo, tem aqui, ó. Esse arcano que eu tô usando. Que é o Isolamento do Mago. Tá? Se você voltar ali na minha arte. Isolamento do Mago, tá? Que é um arcano que vai operador. Tá? Esse aqui, ó. Tá vendo, gente, ó. Operador, operador, tá? Deixa eu voltar aqui essa gatinha, ó. Ela tem operador, operador, tá vendo, ó. Operador, tá vendo, ó. Quase todos os arcanos dela, nenhum deles, se eu me engano, é de armas, tá? Só arcanos. Ó, tem um de empes aqui, ó. Um de empes aqui. Um de empes, um de empes, de empes, tá? O resto é do Operador, tá? Mas, o que a gente vai usar nas minuizinhas é sobre o isolamento do Mago. Show? Ah, isso com relação às empes. Lembra? Se a gente voltar aqui, ó. Eu tenho aqui, Propa e Amarracetos, tá? Só Dropa onde? Com ela. Uns BPzinhos, tá? Aí você... Dan! Tem Toróide, sistema Atmo. Exatamente, amigo. Vai ter que dar uma farmadinha aqui nas coisinhas aqui, tá? Ah, esse sistema... Esses aqui, gente, ó. Esse sistema Rappler, no comecinho, sistema Atmo, tá? Onde você pega isso aqui? Na mesinha aqui, ó. Tá? Onde que você upa ela aqui também, né? Tu vai ter que fazer essa missão nessa mesinha aqui, ó. Tá? Beneficiário aqui. Você vai ter que fazer isso aqui, ó. Roupando as missõezinhas daqui, tá? Belezinha? E aí você vai dropando o sistema também aqui, alguns Toróidezinhos e... É, amigo. Não tem jeito. Tá? Tu vai ter que... Tu vai ter que upar. Aqui eu tenho quatro. Rapaz, eu não peguei nenhum disso aqui. Olha só. Eu não tenho isso aqui, hein. Tem uns arcanos. Eu acho interessante. Eu sou o Marciano Zero. E eu tenho alguns mods que eu não tenho, ó. Eu tenho dois, mas esse aqui eu não tenho. Interessante. Interessante. É. Bom, não estou fugindo de assunto não, tá? Bom, fez isso aqui, tá? Então a gente tem aqui uma missão pra vocês, que é upar nossa missão. Como reputação, gente, com o Vox Solares, que é com ela, tá? O Ferro Ferendas. Opa, desculpa. Não é que não. É muita coisa, é muita informação. Trocar toroides por reputação. Ela só te dá... Pra subir de leve aqui, são os toroides, tá? Os toroides também a gente vai fazer uma missão, a gente vai fazer um vídeo separado aí de Eidolon, tá? Pra vocês também, com relação a toroide. Amanhã, eu vou dar uma dica pra vocês com relação a essa parte aqui. Pode ser? Toroide e... Como você pode subir os meus toroides pra upar patinha. Como você tá formando também os itens lá, brilhantes lá, os trecos pra setos, tá? Então a gente vai ter um vídeo de amanhã. Fechou? Tá, então é o seguinte. Você vai perceber que vai ter que upar bastante coisa. Mas não acabou aqui não. Calma. A gente vai lá pra Zariman. Vamos lá pra Zariman. E aí eu vou te mostrar a impzinha que a gente vai usar pra caçar a Eidolon, tá? Que são os três imps. Bom, feito isso aqui, a gente vai lá pra Zariman. Vai ter que fazer a jornada de Zariman pra liberar Zariman, tá? Se não... Por que que acontece? Isso a gente vai potencializar a nossa imp, tá? Isso aqui, rapaz. Bem-vindo ao mundo do Warframe, rapaz. É tipo assim, farm em cima de farm. E aí quando você opõe o sindicato, tem um sindicato dentro do sindicato pra se deixar mais forte. Não tem... Não adianta chorar. Não adianta chorar, mas tem que jogar. Vamos lá. Esque, viagem rápida. Vamos falar com o nosso Kim, tá? Reputação com os indomáveis. Mesma coisinha. Vai fazendo a missãozinha dele aqui. Deixa o level máximo. E deixa o level máximo. Não tem... Tem que upar. Show? Aí você vai fazer o seguinte. Esque... Ah, aqui é o seguinte, né? Nosso Kim aqui. Desculpa, pra poder subir de level aqui. Esque, viagem rápida. É a Ion. Arquimediana e Ionta, tá? Só um... Tu vai trocar as plumas, tá? Faz a missão de extermínio. Você mata o anjo e faz as pluminhas aqui. Pega as plumas e toca com ela. Mas isso aqui também a gente mostra rapidinho pra vocês. Agora vamos lá. Falar com o nosso amigo Cavaleiro. Viagem rápida. Cavaleiro, Cavaleiro. Olha lá. Vamos ver mercadorias. O que acontece com o Cavaleiro aqui, ó? Vamos colocar aqui em diversos. Tá aqui, ó. O adaptador. Custa 20 de reputação. Depois que você maximizou a sua amp, é ele que você vai estar usando pra poder colocar o adaptador lá. Na sua amp. Belezinha? Já entendeu onde farmos os negócios aqui? Agora vamos mostrar a nossa ampzinha aqui pra vocês. Aqui o que a gente vai fazer. ESC. Vamos sair aqui. Vamos deixar lá uma terrinha. E aí eu vou te falar pra você o que eu vou ter que fazer na minha conta. Essa conta aqui é uma conta mais C a zero. Eu já fiz algumas caçadinhas de Eidolon. ESC. Vamos ver aqui perfil. Tá? Hoje, tá? Vamos aqui em estatística. Hoje a nossa continha aqui tá com 1.100 horas. Mas o mais importante é mostrar pra vocês isso aqui, ó. Grava bem isso aqui, ó. Eu tenho hoje 20 Eidolon capturados. Tá? E vamos ver. Daqui um tempo. Daqui a alguns meses. Quanto Eidolon eu capitulei nesses dias aí com vocês, tá? A ideia é chamar vocês pra tá fazendo isso aí. Com a gente nas lives, tá? Então a gente vai dedicar um bom tempo nas lives à noite pra caçadinha de Eidolon. Fechadinha? Então vamos lá. Bom, vamos lá embaixo na nave. Ver agora quais são as ampzinhas, as partes, o que que ela vai fazer, tá? Vamos lá. Nosso bichinho aqui que eu não... Nossa. Eu não tinha acesso, cara. Agora eu tenho acesso no meu operador. Tá? Olha lá. O que que acontece, gente? O mais importante pra você entender ele. Foco, tá? O foco, tá? Ele vai te liberar uma potência pra você deixar a sua arma mais forte. Só que o que acontece? Se eu quisesse upar aqui, ó. Que ele pede. Ele pede mais C1. E eu sou mais C0. Então vocês vão ter mais facilidade de fazer aí do que eu nessa conta, porque eu não vou poder upar minhas escolas, tá? Eu vou perder dano, porque eu não vou poder maximizar. E série de coisas, mas depois do tempo eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz na minha outras contas também, tá? Então vamos aqui pra... Mas depois eu mostro direitinho qual escolha você vai upar e assim vai pra um outro vídeo. Vamos falar sobre aparatos, tá? Então você lá, bonitinho, fez todo o trabalho árduo, conseguiu os seus arcanos. Qual que são as empzinhas que eu vou estar usando? Vamos lá. Vamos falar sobre a 177, tá? Aqui tem a 177. Ligação própria, amarra setos e precisa amarra a plaque. Vamos lá, precisa ter um final aqui o dano, ó. Olha o dano dela. Ela tem uma tensão de crítica de 58%, tal, tal, mas olha, ataque radial, 9000 de void, tá? No geralzão, como funciona essa emp? Ela vai ter um dano assim. Quando você dá um tiro, esse tiro primário, né? Ela sai longo. Fum, bem comprido, entendeu? E tem um alcance enorme. O segundo, o segundo carregado, né? O meu eu uso o mouse e eu uso o do mouse, tá? O meu dano é assim, ó. Tá um dano mais... É, é um dano de... Opa, desculpa. Ela tem umas bolinhas. É o que eu lembrei. Você, o primeiro tiro, apertou o botão, né? Então, tira, é o tiro longo, certo? A 177 eu falei aquela hora. E o segundo tiro dela, do mouse, eu clico, ele é só joga umas bolinhas, ela tem um dano em área. Belezinha? A diferença da 777, pra essa daqui, é o seguinte. Deixa eu ver aqui, ó. Essa aqui tem um dano mais assim, ó. Espiral. Tá? Ela tem um dano curto, mas tem um dano espiral. Eu gosto de jogar mais com essa daqui. Pra matar, no caso, as lurezinhas. Mas aí você põe outro vídeo, tá? E aí tem uma outra empzinha aqui. Que é 143. É pra quem não tem fortuna. Todas essas partes dessa empzinha aqui, ó. Ó, prisma, raplaque, amarro, lorim e ligação, pede. São de setos, tá? Então dá pra brincar um pouquinho. Então se você não tiver... Ah, eu não liberei ainda a fortuna. Tem alguma empzinha mais simples que eu posso fazer pra brincar, pelo menos? Faz essa daqui, é 143. Chama cutuca. É o que eu coloco o nome, tá? Então se você não tem fortuna liberado, essa seria uma boa empzinha que você tá jogando, tá? Com a prisma, raplaque, amarro, lorim e ligação, pede, tá? Aí pra caçada de eidolo, a mais indicadinha, por enquanto, é a nossa 177. Chupa cabra. Com x mesmo, tá? Mas isso que eu coloco o nome, tá? Então é ligação propa, amarra setos e pisma, raplaque. E a minha outra favorita também, que é essa aqui, ó. Chibatinha, pisma, clamora, ligação propa, amarra setos, que seria 777. Falou, gente? Então essa seria o seu afazer aí. A partir de amanhã, vamos estar fazendo aí com o pessoal nas lives a caçadinha de eidolo, tá? E aí eu vou trazer um vídeo aí dizendo pra vocês com o que eu vou estar caçando eidolo, tá? Beleza? Então se vocês quiserem participar da nossa livezinhas, tá? Então você tem aí uns dias, uns meses pra poder fazer isso. Então vai, resumindo aqui. Opa, terra não é level máximo e também... Oconquils. Opa, venus é level máximo e a patinha little dunk é level máximo também. Opa, salimando é level máximo e deixa o cavaleiro lá contente pra pegar os adaptadores. Falou, gente? Isso aí foi uma prévia das minhas três emps que eu vou estar jogando aí pra fazer eidolo. Então a partir de amanhã, nas nossas livezinhas, eles vão ter esse evento ali caça eidolo também à noite. Beleza? Deixa o like no vídeo. Ficou meio que bem extenso, espero que não tenha complicado muito, porque é muita informação pra tentar passar rapidinho pra vocês aí, falou? Então eu vou tentar aí fazer eidolo com vocês aí. Não importa, gente, eu sou maestria, tá? Dã, me ajuda a pegar uns eidolo, uns negocinhos, não tô conseguindo farmar. Vem, vem. Nossa live vai ser mais feliz lá. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau.